Esse vídeo é para todas as mulheres que desejam ser mais elegante, pois nele eu vou revelar as 10 verdades sobre elegância e moda feminina que você precisa saber. Nesse vídeo eu vou focar nos assuntos sobre moda e também sobre comportamento, pois as duas coisas estão totalmente conectadas e potencializam muito esses resultados de conseguir uma imagem mais elegante ou não, ou se você se sente facilmente ofendida eu sugiro que você passe para o próximo vídeo porque aqui eu vou falar sobre maneiras de se vestir e maneiras de se comportar que deixam você mais elegante e também que não deixe para ser mais elegante e pode ser que você se sinta ofendida e essa não é a minha intenção então peço que você poupe o seu tempo e também a comunidade aqui do moda sem firulas do seu negativismo então já passa logo para outro vídeo porque se isso vai te chatear não é para você assistir e para você que ficou aqui e deseja se tornar uma mulher mais elegante fazer parte da comunidade do moda sem firulas vou começar com uma dica muito especial poderia falar sobre as dicas que a gente normalmente escuta por aí né ah cuidado com excesso de peles não usa muito decós não usa muita fenda não usa só calça legging cuidado com chinelo de miçanga são coisas que deixam a gente deselegante mas eu acho que você já tá pronta para ir além e talvez você queira aprofundar nesse tema ou talvez você ainda não esteja enxergando certos detalhes na sua imagem e a sua maneira de se comportar também que não estão te ajudando a conseguir esse resultado mais elegante eu quero falar de pontos além de pontos um pouco mais profundos sobre esse tema da elegância eu sou a Julia Loja ensino mulheres maduras a se vestirem de uma maneira elegante jovial e serem muito elogiadas esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vão fazer parte do aquecimento da jornada mulher elegante onde você vai aprender a se vestir de forma elegante jovial ser muito elogiada o evento será 100% online e gratuito para você participar é só se inscrever no primeiro link aqui abaixo do vídeo a primeira verdade que você precisa saber sobre conseguir esse resultado sem mais e mais elegante é entender a importância da adequação da escolha da roupa e a ocasião que você tá indo viver e tudo bem se você já cometeu algum desses erros do vídeo ou esse que eu já vou explicar agora exemplificar porque eu mesma já cometi tá eu vejo que muitas mulheres ainda cometem por isso ele é um erro assim que eu considero muito muito importante qual seria um exemplo muitas mulheres acabam usando calça legging calça esportiva de academia para todas as ocasiões possíveis né então vai para academia e acabam resolvendo assuntos da vida ou resolve todos os assuntos da vida no final do dia vai para academia ou até mesmo usam roupas de academia por exemplo para pegar um voo de avião para viajar sabe eu entendo que aqui por trás dessa escolha tem um objetivo de conforto eu entendo isso mas eu quero que fique claro para você que se você deseja ser uma mulher mais elegante se vestir de uma maneira elegante você precisa começar a explorar outras opções outras possibilidades de roupas que te dão o resultado do conforto mas que te deixam elegante aqui eu vejo alguns motivos para isso acontecer pode ser um pouco de preguiça às vezes trocar de roupa às vezes falta de tempo e a falta de tempo acaba virando uma desculpa para aquele desleixo do cotidiano do dia a dia pode ser também porque algumas mulheres se identificam com estilo esportivo ou se identificam com estilo esportivo natural e eu tô falando isso porque não sei se você já pesquisou alguma vez sobre os estilos universais e essa é apenas uma nomenclatura é sobre os estilos de cada mulher e que eu vejo que confundem confunde muitas mulheres tá isso é simplesmente uma nomenclatura existe a linha dos sete estilos universais existe a linha dos três estilos universais existe outras nomenclaturas sobre estilos universal não é uma ciência exata não é uma regra e eu vejo que confunde muitas mulheres que acabam entendendo acreditando que elas precisam se limitar a certos estilos ou a certa comunicação expressão da maneira de se vestir e nesse exemplo aqui da calça legging por exemplo poderia ser uma mulher que se identifica com esse estilo esportivo natural e usa calça legging e blusão porque ela entendeu que isso faz parte do estilo dela e ela quer conforto ela acha que ele é o estilo dela e ela usa aquilo todos os dias para todos os lugares só que se você parar para pensar aqui na maneira sem firulas né como é que eu ensino sobre estilo pessoal eu ajudo as mulheres a entenderem a mensagem de cada roupa e aí a entender onde elas querem se encontrar o que que elas querem comunicar se é conforto se é elegância se é sensualidade se é romantismo se é modernidade enfim o que que você quer é comunicar o que você quer expressar e você aprende escolher as roupas adequadas para o seu estilo para a sua comunicação enfim tem mais sobre esse tema para te ajudar a entender seu estilo pessoal eu já vou aprofundar sobre isso daqui a pouquinho nesse vídeo mais para frente mas o ponto é que é que talvez essas mulheres tenham essa intenção de serem vistas como mulheres que buscam conforto mas para outras mulheres que estão observando outras pessoas que estão observando pode ser que elas passam uma imagem de desleixo uma imagem de que não se preocupou com a imagem delas por mais que elas estejam preocupadas e fazendo o melhor entende então é muito importante você alinhar a comunicação da tua roupa a mensagem da tua roupa a roupa que você escolheu de fato com ocasião porque nesse exemplo aqui simplesmente essa roupa está sendo usada no momento esportivo ela tá adequada e não vai gerar nenhuma dúvida nenhum conflito né mas fora da academia sim ela começa a comunicar uma mensagem diferente da que você ou enfim quem tá usando essa roupa deseja as mulheres elegantes também estão sempre atentas a maneira como a roupa cai no corpo delas isso é muito importante então às vezes é um blazer que você compra que a manga tá muito larga tá muito frouxa tem um caimento feio aqui na cabeça da manga que não faz ficar bonito no teu ombro esse exemplo né o blazer ele tem que terminar aqui no ombro para ele encaixar bonito em você é importante ajustar as alças das blusas para o teu corpo é importante fazer a bainha da calça não usar calça arrastando no chão ou embolada na sua perna as roupas elas são vendidas de acordo com uma modelagem meio que padronizada de cada marca né não necessariamente de acordo com o teu corpo quando você consegue esse efeito da roupa caindo em você como se tivesse sido feita para você você consegue elevar muito o nível da sua imagem você consegue se vestir de uma maneira muito elegante eu gosto muito de trazer o exemplo das mulheres que têm mais volume no quadril e a cinturinha mais fina também é tipo comum entre os brasileiros como é que normalmente essas mulheres escolhem uma calça ou uma saia elas priorizam uma peça que fica certa na cintura que o coste fica certinho não fica largo mas como elas têm a cintura mais fina que o quadril quando quando elas priorizam a cintura essa calça acaba ou sai acaba ficando muito apertada no quadril e marca região pélvica o bolso acaba ficando meio aberto exagerado não cai bem no corpo né então nesse caso o que que seria importante fazer comprar um tamanho adequado para o caimento ideal no teu quadril e aí sim ajustar ali a pênis para ficar bem na cinturinha entende sobre ajustar a roupa para você e não tentar se ajustar para uma roupa não tentar se diminuir para caber numa roupa é não comprar uma roupa porque está na moda ou uma tendência que se combina com o teu estilo é não comprar uma roupa que está na moda é tendência mas que não valoriza o teu corpo não é tentar caber naquela moda ou tentar caber naquela roupa mas é saber o que é adequado para você e que é muito importante você conhecer teu tipo de corpo quando você conhece teu tipo de corpo você vai comprar as peças que respeitam teu estilo de corpo né que vão te vestir bem com conforto que vão te valorizar aliás esse teu estilo de corpo ele assim é a base para você se vestir bem e eu vou aprofundar eu vou te ensinar tudo sobre ele dentro da jornada mulher elegante se você quer participar é só você se inscrever no link aqui abaixo do vídeo combinado as mulheres elegantes escolhem bem com quem se relacionar elas conhece os seus valores e não aceitam ser tratadas por menos as mulheres elegantes já entenderam a importância da sua imagem de cuidar da sua imagem para poder ser assim vamos dizer um jardim florido para novas borboletas imagine só que você tem um jardim ou uma varanda e você quer atrair muitas borboletas para esse jardim o que que você faria será que da maneira que o seu jardim está hoje você vai conseguir atrair borboletas que queiram estar lá ficar lá nesse jardim as mulheres elegantes já compreenderam a importância de cuidar da sua imagem para atrair borboletas para o seu jardim e não só atrair as borboletas mas atrair borboletas certas né que tipo de borboletas você quer que imagem que mensagem você vai comunicar pensa que você quer atrair um tipo raro de borboleta e só uma planta ou uma flor muito raro que vai atrair você precisa dessa planta no seu jardim né que comunicação que a sua imagem vai ter para atrair borboletas certas que você quer ter por perto em relação a relacionamentos amizades clientes né para te ajudar também no seu sucesso profissional que tipo de clientes amigos e relacionamentos é importante que você quer ter na sua vida a tua imagem precisa estar alinhada com esse teu objetivo de vida que vai estar relacionado vai estar completamente linkado a teu objetivo de imagem a mulher elegante evita usar aquela duplinha super básica é do jeans com a camiseta sabe ela evita usar essa duplinha com frequência ela sabe explorar o guarda-roupas dela essa é uma maneira muito boa muito casual de se vestir que de fato não te ajuda a ter uma imagem mais elegante a não ser que você no seu dia a dia realmente precisa de uma calça de um tecido mais grosso ou de uma blusa com tecido né de algodão uma blusa que te cubra mais te proteja mais por alguma atividade que você faça a não ser que essa roupa seja importante não tem porque você se limitar a essa essa duplinha de modelos ou de tecidos sabe é esse visual tão básico no teu dia a dia eu sei que que você precisa de praticidade e tudo mais mas eu sei também que a gente acaba não explorando o guarda-roupas ou porque não tem segurança nas escolhas ou porque não sabe fazer combinações mas fica tranquila que eu vou aprofundar sobre esse tema na jornada mulher elegante mas já para te ajudar agora nesse vídeo eu vou te dar aqui algumas sugestões de substituição que você pode fazer a partir de hoje mesmo que já vai elevar o nível do seu look que vai te deixar mais elegante primeira sugestão é manter a camisa mais básica que você já tem uma t-shirt uma camiseta mais básica mas subir o jeans por outras modelagens uma calça reta uma calça de tecido uma pantalona uma saia mídia uma saia longa um short de alfaiataria outras modelagens na parte de baixo eu aposto que tem alguma peça parada no seu armário que você não tá usando um outro tecido que não é jeans e monto outro tipo de modelagem só esse pequeno ajuste já vai te ajudar a conseguir uma imagem mais elegante sugestão 2 de substituição você mantém a calça jeans claro prioriza escolher as calças que mais te valorizam mas você mantém a calça jeans e explora novos ou novos tecidos dentro dessa modelagem mais básica que não seja o algodão não seja a malha explora outros tecidos modelos é que tem um aspecto mais elegante um aspecto mais nobre ou já dá uma ousada maior e explora outros modelos logo tá tá em outros modelos de blusas e camisa que não seja aquela tradicional t-shirt para você combinar com o teu jeans e já conseguir o resultado mais elegante e sem perder a praticidade que você tanto quer essa praticidade ela pode se manter de outras maneiras é inclusive tendo um armário inteligente que também é tema da jornada mulher elegante que você não pode perder já viu que não dá pra perder essa jornada de jeito nenhum já se inscreve no primeiro link abaixo do vídeo tá assim sensacional imperdível literalmente mas se você tem esse armário inteligente você tem muita praticidade mas lá eu te conto mais profundamente essas duas substituições que você pode começar a fazer hoje mesmo já vão te ajudar muito a levar o nível do seu look e conseguir esse resultado mais elegante aliás não tô na cabeça com a ideia são dez dez temas né aqui sobre como ficar mais elegante como conseguir sair mais e mais elegante que tal a gente escolher um desses temas você escolheu um desses temas para aprofundar fazer um vídeo aqui especialmente sobre esse tema como vai te ajudar com esse resultado mais elegante na tua imagem então me conta aqui qual vídeo é qual tema né você mais quer saber que você quer um vídeo completo tá me conta aqui nos comentários qual tema você mais gostou você quer aprofundar o teu conhecimento a mulher elegante ela sabe que ela não é uma pessoa materialista porque ela decidiu cuidar da imagem dela fazer melhores escolhas para ela não tem nada de errado você querer evoluir melhorar é desenvolver o seu estilo fazer melhores escolhas para você pelo contrário isso é ótimo por mais que algum momento da sua vida você já tenha ouvido que isso não é errado é algo fútil sabe é que não cuidar de você da sua autoestima só depende de você e é muito importante eu tenho algumas clientes de consultoria e alunos do moda sem firulas também elas chegam até mim com 40 50 60 anos de idade elas até hoje não conseguem olhar no espelho se sentir bonitas entender o teu estilo de corpo conseguir associar a roupa com a melhor escolha de imagem a modelagem que valoriza nada 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 que ela tem a menor noção de como fazer isso e porque cresceram entendendo que isso não era importante ou que era algo fútil ou era algo que não era importante ou não aprendeu sobre autocuidado como desenvolver sua autoestima isso aconteceu com você tudo bem isso também aconteceu comigo e a boa notícia é que a construção da nossa autoestima só depende de nós a construção da autoestima ela pode ser feita na infância né e é muito bom quando a gente consegue ajudar uma criança a crescer assim ou ela pode ser feita a partir de agora essa decisão é sua muitas mulheres não tem vontade de se vestir bem ou não consegue fazer isso no dia a dia dessa vontade porque elas simplesmente ainda não conseguem perceber a importância da imagem delas para os relacionamentos para a profissão para o dia a dia para autoestima no espelho para tudo não consegue entender os pequenos passos como o autocuidado né escolher passar um hidratante no corpo escolher passar um creme no rosto escolher usar uma blusa que vai deixar ela mais bonita vai valorizar a silhueta escolher pensar um minutinho a mais só né tipo se eu não vou usar essa calça jeans que saia que eu vou botar é um minutinho que você gasta às vezes parece que é muito tempo mas quando você vai fazer é tão rápido e o resultado é tão gostoso que você se sente cada vez mais motivada a fazer melhores escolhas esse tema é muito importante de como fazer melhores escolhas né do porque fazer como criar esse hábito de se vestir bem e eu tenho certeza que talvez seja um dos temas mais votados aqui por vocês né de como ter mais vontade de se vestir bem no dia a dia você quer que eu aprofunde nesse conteúdo deixa aqui o comentário nesse vídeo tá o importante é você entender o impacto que tem as suas escolhas em relação a sua imagem e a mulher elegante ela já tem isso bem resolvido sabe ela já entendeu que tudo bem se priorizar tudo bem fazer melhores escolhas por si tá tudo ótimo quanto mais ela quanto mais escolhas positivas ela fizer melhores resultados e impactos na vida dela ela vai ter essas coisas escolhas depende dela ou você a mulher elegante também não usa de jeito nenhum bolsa velha sapato sem salto aquela bolsa descascando sapato faz tec 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 blusa com bolinha tecido desbotado de jeito nenhum o que eu aprendi né o que eu cresci o que eu aprendi sobre moda e eu vejo muitas mulheres fazem a mesma coisa é ter aquela gaveta de roupas de bater então gaveta de roupas de bater o que que tem ali a gaveta do dia a dia né blusa te comprou uma liquidação baratinha nem gosta muito tá ali ganhou de presente não gosta muito tá ali não é aquela peça que te valoriza que te deixa limpa mas tá ali fazendo volume para você usar para o seu dia a dia todos os dias da sua vida no caso né logo abaixo tem gaveta de roupas para ficar em casa que são as roupas que essas mulheres já usaram tanto 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 que estão bolinha manchada desbotadas costuradas aí ah bota para ficar em casa né só para ficar com a família com o marido com as pessoas que você mais ama ok vão né vão vão vou entrar nesse merda tenta não mas tá com a minha gaveta de roupa velha para ficar em casa que dê a nossa autoestima todos os dias então vou nem aprofundar nisso agora né finge que eu não falei nada né como diria minha filha estou só falando e aí logo abaixo tem a gaveta de roupas para sair ocasião especial aquelas ocasiões que nunca chegam e quando você vai finalmente usar aquelas roupas talvez elas já estejam fora de moda ultrapassada não caibam mais em você o importante é perceber que esse dia especial o casamento da prima no final do ano aniversário da amiga mês que vem são ocasiões que acontecem sei lá três vezes por ano cinco vezes por ano e no seu dia a dia você tá usando roupas que detonam a sua autoestima que não fazem você se sentir bem então a mulher elegante ela não tem essa gaveta de roupas velha ela já entendeu que essas roupas de bater precisam ser na verdade as roupas especiais porque cada dia especial e ela quer se vestir bem todos os dias isso é muito ligado a forma como a gente cresce como a gente aprende sobre moda tá então assim eu às vezes me pego também ainda né porque eu aprendi dessa maneira e sei passar por vários momentos da minha vida estudar muito aprofundar sobre moda e sobre essa praticidade no meu dia para entender até porque que eu fazia isso né de onde é que estava conectado esse aprendizado de deixar as melhores roupas para ocasiões especiais e eu fui identificando isso lá atrás da minha infância e por mais que hoje em dia me vista bem todos os dias para ficar na minha casa para sair enfim essa preocupação porque eu me sinto muito bem quando eu faço isso muito mal quando eu não faço isso então eu quero me sentir bem então fui da minha imagem eu ensino isso para minha filha tem uma filha de 5 anos e esses dias foi muito engraçado porque eu tava com uma blusa de um tecido bem delicado e ela queria conectar-se com ela numa rede na rede de casa e eu falei assim tá bom filha só espera um minutinho que eu vou trocar de blusa porque eu vou botar uma blusa velhinha porque quando eu disse uma blusa velhinha foi tipo a Júlia criança falando né tipo assim eu usaria uma blusa velhinha adolescente talvez eu usaria uma blusa velhinha para ficar em casa lá atrás no meu passado hoje em dia eu não tenho uma blusa velhinha na minha gaveta mas a blusa velhinha eu ia dizer era uma blusa de algodão que era um tecido que não iria estragar na rede mas saia uma blusa velhinha da minha boca e aí foi muito engraçado que minha filha olhou para mim e falou assim mãe mas por que que você vai colocar uma blusa velhinha eu vou usar esse vestido aqui de princesa para ficar em casa ela tava com o vestido dela e que ela pegou de sair e tava lá toda 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 linda em casa com o vestido e eu deixo ela ficar se enfeitando né não fico super incentivando deixa ser algo natural dela mas ensino dois insights para ela e deixa né deixa acontecer deixa o fluir e saiu essa pérola da boca dela que eu achei ótimo assim por que que você vai usar a blusa velhinha para ficar em casa eu vou usar essa roupa linda por que que você vai usar uma roupa velha e eu comecei a rir eu falei não meu filho você tem razão né por que que eu faria isso claro que não quis dizer uma roupa de um tecido mais resistente e aí eu parei para pensar e falei nossa porque claro eu usaria uma blusa velhinha algum tempo atrás né alguns anos atrás era isso que eu faria mas isso fica ali no nosso tempo a gente cresce aprendendo essas coisas tem que ficar sempre relembrando que não precisa ser assim tá isso é importante você entender que não precisa ser assim você pode fazer melhores escolhas por você e tá tudo ótimo se isso acontecer inclusive esse é um ponto muito legal das mulheres elegantes porque elas estão sempre buscando se aprimorar buscando remover esses maus hábitos em relação à maneira de se vestir da maneira de se comunicar as mulheres elegantes elas desejam deixar de lado esse hábito de se vestir de qualquer jeito no dia a dia elas querem melhorar a sua maneira de se vestir desejar se tornar uma mulher elegante tá muito relacionada a desejar trabalhar em si mesmo a sua imagem desejar se tornar uma mulher melhor ter uma imagem melhor melhorar a si mesmo e aí você vai entender que ser elegante não é um estilo ele tá relacionado a todos os estilos ele pode fazer parte da sua maneira de viver do seu dia a dia das suas melhores escolhas escolhas para você aliás lindona agora eu tive uma ideia aqui muito louca eu quero saber se você topa fazer isso comigo tá esse tempo é muito importante muito muito importante a questão da elegância da autoestima tudo isso é difícil para mim escolher qual tema eu escolheria aqui para me aprofundar porque eu vejo que cada um desses temas é uma construção tá tudo conectado eu aposto que você já comentou aqui o tema que você vai ser mais quieto se aprofunde e eu tenho certeza que foi uma escolha difícil então decidi fazer uma série de 10 vídeos sobre cada um desses temas que eu tô falando aqui para você nesse vídeo eu vou aprofundar aliás vídeo não eu vou fazer uma sequência de lives eu vou fazer 10 lives sobre esse tema que tal você toma participar dessas lives comigo essas lives vão ser em 10 dias seguidos sempre às 8 horas da noite e esse vai ser o nosso aquecimento evento para a jornada mulher elegante onde você vai aprender a se vestir de forma elegante jovial e ser muito elogiada esse evento vai ser 100% online gratuito para você participar é só se inscrever no primeiro link aqui na descrição do vídeo a mulher elegante ela sabe como conseguir uma imagem mais jovem sem exageros sem mil procedimentos estéticos e tá tudo bem fazer procedimentos estéticos tá se você entendeu que esse é o teu momento se você quer investir nisso tá tudo bem a diferença é que a mulher elegante já entendeu que essa não é a única solução e mais que o procedimento estético sozinho não resolve eu vejo aqui dois 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 perfis que acontecem muito tá tem aquelas mulheres que começam a achar que precisam muito de um procedimento estético porque se olha no espelho se sentem envelhecidas mas na verdade elas só precisam atualizar a sua imagem atualizar as roupas que estão usando a sua maneira de vestir essa maneira de fazer combinações então elas não precisam de procedimento estético ainda elas precisam sim atualizar a sua imagem como um todo e tem outro perfil as mulheres que já fizeram vários procedimentos estéticos mas continuam muito infelizes e insatisfeitas porque não conseguiram o resultado que queriam isso acontece porque elas não estão se vendo pensando em elas mesmas como um todo né não adianta fazer um retoque aqui outro ali se você não olhar a sua roupa a sua maneira de se vestir de combinar certas combinações deixa o nosso visual muito mais jovem moderno elegante atualizado certas combinações deixa a gente envelhecida e ultrapassada lembrando ali aquele estilo da vovó as mulheres elegantes sabem se vestir de uma maneira jovial sem precisar de tantos procedimentos estéticos ou só recorrer o procedimento estético ela já entendeu como criar esse equilíbrio entre as duas coisas um outro ponto muito importante de deixar assim bem claro e transparente é que as mulheres elegantes elas não se sentem superiores não são mulheres esnobs por serem elegantes elas têm orgulho sim de fazerem melhores escolhas por elas mas se esforçam muito para levar o nível da sua imagem e do seu estilo de vida também pois sim elas já entenderam que isso é o melhor para elas tudo bem se não é o melhor para todo mundo mas foi escolha delas elas se sentem bem felizes orgulhosas dessa escolha mas isso não quer dizer ser arrogante ou ser esnobs não tem nada a ver aliás a mulher elegante ela é muito gentil e educada também um outro ponto que eu adoro sobre a mulher elegante é que ela não precisa demorar horas para se vestir e ela sabe como é ter um armário inteligente ela tem um armário inteligente ao seu favor para te dar muito para dar muita praticidade para ela no dia a dia o armário inteligente é um armário composto por peças que valorizam o seu estilo de corpo peças que estão perfeitas para serem usadas peças que combinam entre si peças que estão adequadas para o seu estilo de vida você vai ver essas faces de combinar elementos que te ajudam na multiplicação dos looks a quantidade certa entre partes de cima partes de baixo peças inteiras e claro também a escolha adequada de sapatos e bolsas todos acessórios esse é um dos módulos mais especiais do meu treinamento online o método moda sem firulas e sim vai ser um dos temas que eu vou aprofundar na jornada mulher elegante e tá imperdível e lindona se você quer participar da jornada mulher elegante se inscreve no link aqui abaixo do vídeo e aproveita e confere aí se você já se inscreveu no canal porque você não vai querer perder essa sequência de lives que estão chegando na verdade um beijo e eu te vejo no próximo vídeo